Os três vereadores que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Cuiabá fizeram uma visita ao primeiro crematório de Cuiabá. Os vereadores foram recebidos pelo empresário, proprietário do crematório, que mostrou todas as instalações e o seu funcionamento. Após a visita, nós ouvimos os vereadores que saíram impressionados pelo que viram do primeiro crematório de Cuiabá. Fiquei impressionado com a estrutura, a estrutura moderna de quem acredita na nossa capital, de quem acredita no potencial da cidade, então eu fiquei bastante satisfeito com o que eu vi. Apesar da dificuldade nesse momento dos familiares, que todos nós somos acometidos, mas Cuiabá merecia, merece o tamanho da importância da cidade de Cuiabá, não perde nada, a gente não conhece os outros, mas o diálogo com alguns companheiros de outras cidades aí, de outros estados, está no nível de qualquer capital. E Cuiabá, pujante, capital do estado, já merecia. Então os empresários acreditando na potencialidade da cidade, da nossa hospitaleira Cuiabá, então Cuiabá merece sim. Mais uma opção para as famílias, na hora mais difícil, que é de sepultar o seu ente querido. No primeiro mandato nosso, juntamente com o vereador Juca do Guaraná, nós conversamos com o Nilson, mostramos a importância de ter um crematório na nossa capital, e hoje esse crematório é uma realidade, material de primeira, tudo de primeira, então agora aquelas famílias que optarem por utilizar desse serviço nesse momento de dor, tem essa opção, mas realmente de muita qualidade esse crematório oferecido à população Cuiabá. O vereador Juca do Guaraná também falou sobre a possibilidade de mudança na legislação municipal para a implantação de novos cemitérios em Cuiabá, principalmente um na região do CPA. Estamos discutindo com os empresários do setor, para que não apresentamos um projeto, uma lei que não venha de encontro com a população, que não venha de encontro com o que necessita, então dessa forma nós vamos abrir o diálogo, vamos fazer audiências públicas para que nós possamos chegar no denominador comum, onde podemos mudar a legislação para que possam as empresas terem interesse de estar participando e estar investindo nesse segmento. Aí foi a vez do proprietário do crematório falar sobre a visita dos vereadores. A luta foi grande e teve a participação, os vereadores participaram dessa luta, como o Roberto França, obrigado Roberto França, também lutou para que saísse o crematório e nós não podíamos chegar aos 300 anos sem estar funcionando. Então está aí, hoje é uma realidade, já está funcionando e só vamos melhorar o serviço. Cuiabá, que já tinha um serviço bom funerário, hoje ele ficou completo. Nilson também falou sobre a possibilidade de mudar a legislação para facilitar a construção de novos cemitérios em Cuiabá, principalmente esse na região do CPA. A legislação tem que ser mudada, o próprio Roberto França, quando prefeito, tentou, fez duas licitações e elas foram vazias, ninguém vai participar da maneira que está, ninguém vai fazer um cemitério, quem ganhar não vai conseguir completá-lo. Então existe sim a necessidade de modificações, de modernização dessa lei para que seja feito um cemitério ali na região do CPA.